Não acho que eu seja nem boa nem má Se todos caíram na minha lanha Falando a verdade não me importa mais Eu só faço o que todo mundo faz Eu acho legal essa coisa de artista E sei que não sou nenhuma especialista Mas se me der um palco pra eu cantar Desmonto e derrubo todo esse lugar Lança, lança perfume Lança, lança perfume Lança, lança perfume Lança, lança perfume Eu sempre me escondi da minha babaquice Meu jeito carinhoso de conversar Mas se tu me pedir qual dá minha maluquice Eu só enlouqueci pra te acompanhar Lança, lança perfume Lança, lança perfume Vou lança, lança perfume Vou lança perfume Porque ela é exatamente assim Ai, ela é toda cozinha Ela é toda do bem Ela é tão galera Ela é jovem Ela é, sabe? Ela é assim, foder, sabe? Chata, vaca! Viva!